Com vocês, Igor Carraro! Bom dia com Jesus, Maestro, Maestro, Banda, João Gomes, toda a equipe, obrigado pelo convite, gente, esse cara é fora do normal, ele é fora de sério, Deus te abençoe, pai, Deus te abençoe, o Gueto te ama, pô. Maestro, ó, máximo respeito, pô, máximo respeito, obrigado por todo esse carinho de ser, vamos voltar pra virar? E aí? Vamos voltar pra virar? Sim, bora? O Guano, Thiago, 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 Thiago! Sai, 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 sai Se vier tem, se vier tem, eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, se vier tem, se vier tem, se vier tem, é agora, sai do chão, hein, se ligue o parceiro que tá no comando, sai, sai, se vier, Alegria, alegria, salvador, sai da frente que lá vem canário, sai da frente que lá vem João Gomes, sai da frente, tira o banco, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Um, dois, sai, sai, sai O canário tá chegando O canário tá chegando O canário tá chegando A, 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 a Grupa de escrama Chegando e passando O canário tá chegando O canário tá na pista O canário tá na pista E sobe o canário tá na pista O canário tá na pista Baixo, 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 baixinho, 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 baixinho Baixo, 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 baixo Me dá um fá, me dá um fá, me dá um fá Acordo a cinco da manhã O vizinho que é conspirador Acordo assim com o da O vizinho que é conspirado Sai, tô malocando Sai, sai Sai, tô malocando De segunda a sexta O vizinho que é conspirado Fala que eu me envolvo em bagulho errado Vou pegar minha marca, mas eu sou ladrão Vente meu cartão de ouro, mas eu sou ladrão Levantei o meu barraco, mas eu sou ladrão Eu sou ladrão, eu sou ladrão Sai, sai Joga a mão, sai do chão Joga a mão, sai do chão Baloqueiro, malocando Esse baloqueiro, malocando Baloqueiro Obrigado, meu Deus Quem é João Gomes, dá um grito aí Família, vou pensar uma parada pra vocês A gente conhece um monte de gente, né Um monte de artista massa Mas esse cara tem algo diferente Ele é de verdade, velho Simplicidade Humildade, transparência Porra Dá um salve pra esse cara aí Que ele é de verdade, tá ligado? Eu como príncipe do gueto Eu digo pra você O gueto já te ama, meu pai Tá ligado? E fudeu, lá manhã, lá manhã, lá manhã E fudeu, João Gomes Gente, muito obrigado Fiquem com Deus Jesus abençoe a vida de todos vocês João, máximo respeito Máximo respeito Deus te abençoe Obrigado pelo convite Pode me chamar sempre que você quiser Tá bom? Vamos jogar a mão em cima Chega o pé, galera Vem, vem, vem 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 Beijo, gente Faz o coração pro Canário Faz o coração pro Canário Coisa linda Muito obrigado, Jesus Agradecer esse cara que Que topou o convite Vem, vem